Vamos para o jardim Deus é a vida da minha vida Deus é em todos e também em mim Que amor, que amor, que amor, que filha Que amor, que amor, que filha Que amor, que amor, que amor, que filha Que amor, que amor, que filha Como é marido a gente vê Seres felizes assim Mas assim feliz como aprender Perdoe-nos quem é contente no jardim Lá, já, lá, já, lá, já, lá, já Dona Abrilíia, vovajte, floriz Mori, ženio, floriz, velas camadas Dona Abrilíia, é sempre feliz Faz o seu trabalho, tu está me viver Lá, já, lá, já, lá, já, lá, já Dona Abrilíia, ela não se queixa Do sol, da chuva, raio, outro ao pão Dona Abrilíia, venha confiar sem Deus Lá, já, lá, já, lá, já, lá, já Dona Abrilíia, voa em teus flores Flores de mil cores, belas pra valer Dona Abrilíia, é sempre feliz Faz o seu trabalho e sabe viver Lá, já, lá, já, lá, já, lá, já Dona Abrilíia, ela não se queixa Do sol, da chuva, raio, outro ao pão Dona Abrilíia, venha confiar sem Deus E a luz bonita no seu coração Dona Abrilíia, venha confiar sem Deus E a luz bonita no seu coração Amém! 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 Amém!